Tem horas que a gente ora, pede gêmeo e chora, mas parece não adiantar Tem guerras que a gente só enfrenta porque não encontra a opção de não lutar Tem feridas que sinceramente parece que nenhum tempo vai conseguir curar Tem provações que a gente só enfrenta porque Deus sustenta e nos dá força pra continuar Tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegar a alma quando os olhos já não veem jeito Se o coração se inquieta, a esperança não mais nos alentar Mas Deus conhece os limites que a gente tem Só Ele sabe nos conduzir ao deserto como ninguém Se as forças se esvairam com as lágrimas que caíram Não, não permita que o sorriso venha lhe faltar Pra cada noite de agonia Sempre existe um novo dia Que brilha na aurora Trazendo alegria Deus está cuidando de tudo Tem horas que a gente pensa que tá tudo perdido Ninguém dá nada pela gente E o nosso consolo é só chorar Chorar, chorar, chorar Mas cada lágrima, cada lágrima Deus, Ele interpreta Glória a Deus Tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegar a alma Quando os olhos já não veem jeito Se o coração se inquieta, a esperança não mais nos alentar É, tem horas Só Deus sabe Mas Deus conhece o limite que a gente tem Deus conhece, viu? Só Ele sabe nos conduzir ao deserto Só Ele Como ninguém Se as tuas forças se esvairam Com as lágrimas que caíram Não permita Que o sorriso venha lhe faltar Pra cada noite De agonia Sempre existe Um novo dia Que brilha Na aurora Trazendo tua alegria Amanhã Amanhã é dia de surpresa pra muitos aqui Deus é fiel Glória a Deus Agradeço a oportunidade no nome de Jesus Glória a Deus